Eu quero saber de você o seguinte, quando você entrou e fez a primeira narração de Itatiaia, quando ligaram e falaram, vamos fechar e tal, qual foi a sua sensação em casa? Regiane, Carol, Iva, acho que imagino que ia ser alguma coisa. O jogo foi dia 8 de maio, a ligação foi dia 2 de maio. Ou seja, a vida vai te guiando, vou olhar para o meu filho e ver se eu posso falar a respeito. Vou falar daquilo que foram passados 35 dias. Posso falar? Posso falar? Eu estava em uma outra emissora e eu tinha feito o jogo do Cruzeiro pelo tempo esporte, você lembra? E o Vitório, posso falar? Posso falar? Posso falar? Aí eu tinha feito os jogos em janeiro, eu comecei em dezembro, vamos ver o Cascais e tal, como é que fica e tal. Mas não, vai começando, aquilo foi adiando. E já tinha 5 anos que eu ia comentar, 5 anos que eu estava lá. Já estava querendo também, hoje está na moda. Um novo desafio. Um novo upgrade, como é que fala? Você que é um homem internacional, um AP e tal. Beleza, aquilo foi, depois ligava o secretário do atendido do cara, entendeu? Não vou citar o nome dele, que seja feliz e tal, tal, tal. Até com um dia eu falei, não aguento, pô. Isso era em abril, início de abril. Aí eu cheguei lá e falei, entrei. Aí o cara estava lá, não, olhou na minha cara e falou, o que foi? Falei, pô, estou aguardando a resposta, tem mais de 40 dias. Não, não vai ter, não vai ter, não tem conversa individual, é só coletivo, já teve aumento. Falei, não. Só assim, obviamente, você me deu o invisível. Eu não recebi, alguém recebeu. E tal, e tal. Falei, mas pô, é que é assim, não vai ter, não vai ter. Coisa de 40 segundos. Um minuto e pouco a conversa. Não olhou pra mim. Ó, na hora que entrou um cara aqui lá, aí entrou um cara, ele levantou. Falei, como é que fica? Ele falou, é isso aí. E fez assim com a mão, tipo, com uma porta e a sementinha da casa. Como é que a gente tá? Ele falou assim, é isso aí e tal. Peguei, saí, já tava lá. Fui pro pátio chorando. Peguei pra minha mulher e falou, vamos mandar esse cara pra puta que pariu. E tal, eu fui humilhado, entendeu? Eu dediquei, dediquei cinco anos aqui. Entendeu? Com carinho, entendeu? Inclusive na pandemia, na ranta da minha casa. E eu fui tratado como um Zé, mas um Zé ninguém como na música. Aqui embaixo as coisas são diferentes. Aí ela falou, calma, calma, mas não tinha nada em vista. Não tinha nada em vista. Ela falou, respira, toma uma água, faz um programa e tal. Aqui eu fiquei morto. Teve no programa, peguei o Uber e fui embora pra casa. Falei com ele, o Guilherme tava lá. E falei, se passa por isso, reuni com todo mundo ali por conta de oito anos da noite e tal. E eu tive que continuar. Aí, a ideia de esclarecer, eu tive uma folguinha, eu fui encontrar com a família lá. Com o meu irmão, que não havia muito tempo, com as outras irmãs. E relatei. Começava, ficou triste. Falei, eu tô querendo, disse, eu tô pensando em voltar. Aí eu tinha, o papo ia falar com o prefeito de lá. Mas não deu certo, cara. O homem não deu certo. O prefeito e tal não podia me receber e tal. E eu tinha que voltar pra cá. Voltei. Voltei. Fiquei com aquilo. Aquilo doeu. A forma como esse cidadão me tratou. A forma como ele me tratou, desse respeito. Não é comigo, não. Mas é com o profissional e com o ser humano. Entendeu? Você não pode fazer isso com o ser humano. Bom, aí passou. Mas passados... Isso foi mais ou menos no início de abril. Quando foi dia 2 de maio, toco o telefone. Ia jogar Santos, São Paulo. Eu tava na cama. Sentado. Já saiu uma sopa, tava meio frisinha. Tocou o telefone que eu olho assim. Botei o óculos. Michel Anjo. Falei, ó. Ele não tá ligando pra mim. Eu posso sair pra tomar uma cerveja com ele. Alô. Aí ele caia ligação. Alô, caia, 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 caia. Aí eu peguei, levantei e fui pra cozinha. Aí eu liguei de volta. Aí ele falou, ô Bico, beleza? Como é que você tá? Aí eu falei, ô Bico, você rápido. Direto. Como é que é o seu contrato na sua? Eu comecei a passar mal. Olha, meu contrato é assim, eu tenho parte CLT, parte assim... Você aceitaria conversar conosco pra você ser narrador do Cruzeiro? Eu caio no chão. Eu caio no chão. De joelho. O joelho do ele e eles vieram me abraçar. Falei, aí marcou amanhã em tal lugar, deu endereço pra gente conversar e... Só pra contextualizar, o Michel Angelo é o coordenador do Cruzeiro Sport. Isso, isso. Lá da Rádio Tatiai. E depois, no outro dia, conversamos. João Vitor e o Michel. Foi assim. Aí no dia três, dia quatro, dia cinco. No dia seis foi batido uma tela. Foi isso. E no primeiro... Essa é a história. Tem que voltar no pós também. O pós você contratado pela Rádio Tatiai porque eles fizeram com você. Ah, tá. Olhem. Só um segundo. Coordenador não. O diretor de esporte. Coordenador foi o Alexandre Simone. Sim, é. O Alexandre é o coordenador. Isso. E o Michel Angelo é o diretor do esporte da IPTN. E aí? Você ganha quanto pós, né? É. O contrário do prédio. Quando ser tanto dia seis eu vou lá e ligo pra todo mundo. Porque lá tinha um, dois, três, quatro tal de mesa central lá. Lembrei. Você não sabia quem você reportava, entendeu? Mas tudo bem. E sem você. E tem gente boa lá também, tá? Muita gente boa. E bons profissionais. E aí eu fui lá ligar pra um. Não atendia. Passava mais apoio de nada a nada. E eu peguei o Uber. Vou lá, cara. Que eu tinha que comunicar. Que eu tinha recebido essa proposta. E não ia ter lei não porque eu não tinha aceitado. Claro. O cavalo passou mudadinho. Ou não vou. Claro. Não é? Aí. Fui lá. Tomei um chá de cadeira. Esse cara me via lá. Eu fiquei aqui no canto aqui. Da redação. Vocês se conhecem lá? Não. Ele ficava na frente. Ele passava e me via. Os outros passavam e me via. Até que chegou um. Que é o cantinho que hoje tá conosco. Que era um. Um doce. Da mesa central. E falou comigo. Eu fiquei aqui. Você passou agora que eu vi. Tá correndo. Falei. Eu recebi uma proposta. Aí. Tô feliz por você. Você merece. Aí veio o Fred. Você conhece o Fred. O Fred Jota. Também e tal. Tô feliz e tal. Aí. Foi de uma hora e meia que tava. Cheguei lá. As três. Aí. Quatro e meia que me atendeu. Aí lá que eu cheguei. Aí tava. O. 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 Falou. O. Tudo bem? Falei. Eu falei. Uma hora e meia. Tá bom. É mais fácil cancelar o contrato de TV a cabo. Vamos. Ei, ei, cara. Tô demorando aqui. Mas é verdade. É mais ou menos o tempo que eu fiquei lá. Aí gente. Falei. Alguém me comunicar. Eu tô sabendo. Você tá sabendo? Como cara? Ninguém sabe quem sabe eu, minha esposa, meu filho e minha filha. E os dois caras que conversaram comigo. Não, porque eu não sei o que. Eu falei. Então. Tô comunicando que eu recebi o convite da Rádio Tatiar e aceitei. Mas eu tenho aqui um aviso freco Não, 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 não Não precisa não, tal, tal, tal Fulano falou, você pode seguir sua vida Falei, por falar nesse fulano Eu entrei aqui pela porta da frente E ele me recebia na época Ele não veio falar comigo Aí ele disse que torce muito com você Você seja feliz Mas ele tem um compromisso, não pode não Falei Não ia falar não, mas não teve jeito Pois é Não, não, não é, mas não tenho raiva Não tenho nada, é a vida que segue É o famoso bola pra frente Bola pra frente Bola pra frente, né Pico, agora eu queria te perguntar o seguinte Nesse jogo, nesse jogo não Nesse início da Itatiaia Você começou a narrar E qual foi o primeiro gol do Cruzeiro Que você derrou e qual a poesia Que você declamou Foi o contra o Grêmio Sim, mas qual foi a poesia Adivinha qual foi Qual foi O sonho que se sonha só É só um sonho só O sonho que se sonha junto É a realidade Do Raul Cisos É É Craque, hein Raul tá entre os seus cinco maiores Nossa senhora Porque nos meus, eu falo meus cinco O Raul, né Eu falo meus cinco Raul Sim Roberto Belchior 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 tá no meu pai Belchior E Raul não tem como não tá Belchior O meu pior O meu pior O meu pior Raul O O O O Gosto muito do Gilberto Gil Amo o Gilberto Gil Gosto de Caetano E eu não posso deixar de colocar o que pra mim Nossa senhora Tim Maia Tim Maia tá É O Tim Maia não pode ficar fora O Tim Maia não Americano, né Do Rio Americano, do Rio É Aliás tem um dos himnos mais bonitos do Brasil, né Paralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Não é E o Tim O Tim gravou Ele gravou o hino do Amé Do Amé É O Endra é no seu cinco também É O Tim Maia entra Eu tava pensando aqui Será que ninguém vai falar de Tim Maia Entra fácilmente no meu cinco Vocês sabem que no meu cinco eu coloco sempre quatro O pessoal pergunta qual que é o quinto do Gourivário Não fecha a lista Não posso fechar uma lista dessa, né Não posso fechar uma lista dessa Mas assim É Dá pra colocar Eu também gosto muito do Milton, né Não posso deixar de falar do Milton Nascimento Que é o Acho que o Milton tá no patamar mais acima Se deixar o Milton meio, né Assim O Milton é uma entidade, né Faz o troféu Milton Nascimento É Isso Isso Ah, o Milton também é outro que não pode Ontem eu vi um programa Com o Alceu Valença Adoro Alceu Alceu talvez seja o artista Que eu mais vi show Ah, o Alceu é uma figuraça, né É Figurado É Porque eu adoro o Zé Ramalho Zé Ramalho da Paraíba Não tem como É ou não é Aí você pega uma voz como fez o Elis Regina Gente, nós até... Meu Deus É muito privilégio É muito privilégio Eu gosto muito da Maria Betânia A Rita ali, não é porque foi embora Não, a Rita também era figuraça, né Figura importante do país Aceitou o teu funcionamento Delicou os mutantes e tal Essa coisa toda Escrevia muito É Que a Rita, além de intérprete Ela era Escritora, né Ela era compositora Você vê A Elis não era... A Elis era intérprete A Bethânia é intérprete Entendeu? Mas você pega, por exemplo, Betis Carvalho Que já se foi Escrevia aí muito bem Também escrevia Mas nós já temos muita... Nós temos pessoas maravilhosas Matinho da Vila Um cara que... Ah, vamos falar aqui até amanhã, né Ah, de Japão De Japão A Marília Mendonça, né Opa, boa Que faleceu tragicamente, recentemente Nesse acidente de avião Que era uma compositora Espetacular Espetacular Por mais... Não era o meu estilo de música preferido Mas era um compositor Espetacular Também não é o meu Mas ele é espetacular Por exemplo, eu gosto muito do setanismo Eu gosto do Guilherme do Zé Rico Eu gosto do Tri Paraná Guilherme do Zé Rico Porque em casa lá tá... É um sorpresa Eu gosto do Zé que é pagodinho Pelo amor de Deus Sabe qual que é o agora? Eu gosto desse menino aí agora Tá cantando sozinho Tá cantando sozinho Ele tá cantando carreira solo Que é o Xande de Piratas Ele fez o álbum agora Cantando do Caetano O Caetano chegou a chorar Incrível Naquela música que ele gravou O que eu vou lembrar agora? É incrível Ele gravou romântico Muito romântico Do Vandeli Essa música do Caetano Não tenho nada com isso E ele gravou em ritmo de samba É linda Sabe o que eu adoro? Eu ainda quero recebê-lo aqui No meu aniversário Vou tratar logo pra vir aqui Perito de Paula Como é que deixa o perito de fora? Meu amigo Não sei onde eu Amigo Charlie Amigo Charlie Brau Meu amigo Charlie Brau Ele tem um show que ele fez Vários shows Ele era muito ligado Ele era muito ligado O Ataúfo já estava O Ostracismo E ele fez as duas canções Homenageando o Ataúfo O Ataúfo Foi lá Mestre Ataúfo Sem dúvida É o Melangeou Ele gostava muito do Luiz Gonzaga Ele gravou sanfona branca também Aquela sanfona branca Aquele chapéu de couro Não é isso? Isso é Ô Pique Se a gente começar a falar de bons Aquele a gente não para Ontem nós ficamos Conversando Você gosta de conversar de madrugada Eu adoro bater o papo É o melhor Melhor momento Pra se conversar com amigos É depois de uma Ou meia da manhã 12h30 da manhã 12h30 Não é quando você não tem que acordar cedo também É isso né Ô com você Quantas vezes você na França Ou você em Portugal Ou em Portugal E aí um assunto Uma coisa Ou eu te dava um toque Ou você também Aqui era 11h da noite Lá Lá 4h da frente 3h da manhã E já te liguei também 1h da manhã Lá 5h Já estava raiando o dia Exatamente É Porque na França Te levei na padaria Te levei lá no Tejo Isso Porque lá na França Amanhece muito Primeiro né 4h30 e 5h no verão Eu lembro na Copa Era 5h da manhã Tá de dia Já estava amanhecendo E para escurecer Só depois das 10h de meia No verão é isso aí Não é? No verão é isso aí É Lá no velho continente Lugar bom né Aquela prosa gostosa De madrugada Tomando uma bola de fogo né Pico A bola de fogo famosa Faz parte Aqui no Salomão Eu vou experimentar a bola de fogo aqui É Tá na hora né Aqui tá chegando uma figura aqui que eu tenho o maior carinho também viu Ah eu faço questão de registrar a presença também De Carlos Rivas Que dá tudo esse suporte pra gente Ele é um mago do audiovisual mineiro Ele é maravilhoso O coração maravilhoso E um cara assim Um produtor de mão cheia Todos os grandes artistas Que estiveram aqui Passaram Pelas mãos de Carlos Rivas Aqui eu mando um grande beijo E agradeço o carinho viu Carlos E eu idoso Te gosto muito Eu lembro que a gente falou e comentamos a tristeza Quando nós perdemos o Robson né Que era Outro gênio da comunicação Como o Carlos É É isso aí Nasci zap, viação cipó, arrumação É porra É isso aí Suspeito pra falar do amigo Mas a qualidade Aí você fala assim Luiz Melodia Luiz Melodia vem aqui Você vai ter a foto do Melô Com o Carlos E o pessoal E todo mundo passava lá na alterose E fazia show aqui com a produção dele É Tá certo? Conhece, sabe tudo Boa Hein? Hein Pico, joga fácil no jogo? Nossa senhora No meio de campo Ele joga melhor no meio de campo Do Atlético, do Cruzeiro Ele ia distribuir bem E o olhar e essa sensibilidade Tá faltando Do sertão Tipo de Curveiro Pô Aquele sertão lá Ele, orgulhosamente Então, o cara que a gente gosta Por exemplo Eu tenho grandes amigos atlanticanos Entendeu? E ele é um deles Mas assim, nunca conversamos sobre isso Ou aquilo Pelo contrário De outras coisas Principalmente Da alegria da vida E uma das alegrias da vida É a poesia A música, né? Sem dúvida Sabe, comecei com a família Ele tava com medo De participar Porque tudo bem É um reduto atleticano Sim, o bar de Sanobo Mas que faz parte da história De Belo Horizonte Não é? Faz parte Do contexto turístico Tudo Gastronômico Bebedômetro Foguetômetro Turístico Aqui Entendeu? Então Sabe, cara E como tem também Do lado celeste Do lado do cruzeiro Entendeu? Aí eu fiquei meio assim Falei Mas gente Se eu também não for Porque alguém vai falar Pô Esse cara é Cachorrada Esse piquitito é um Não gosta de falar Sabe, cara Só porque eu vim aqui Conversar No canal Bater um papo gostoso Legal Com amigos Com amigos Passar um pouco Da minha experiência de vida Da minha história no rádio Que é uma história De 44 anos Não começamos ontem Né, Bolivar? Não Né, comandante? É isso aí Entendeu? Foram vários tijolinhos Exatamente A gente teve que abrir Estrada Pavimentar a estrada E eu tô lutando Pra pavimentar essa estrada Pra quem tá chegando Como aquele menino ali Que é meu filho E não só ele Outros também Que a gente considera como filho Os jovens Por exemplo O Hugo Sérgio Que tá lá na Tatiá Que é um belíssimo Larrador Menino de ouro Rubem Júnior Entendeu? Essa garotada Vou falar de outra emissora Tem um menino Que narra muito bem Tá na Rádio Super Que agora chama o tempo Que é o Pedro Abílio Tem o Léo Campos Que você conhece Vai ficar mais pra cá Vem aqui Pode ficar aqui no meio Aqui Mas ele tá meio fortinho É fortinho Cheguei Não precisa de teste de DNA Não Não E cruzeirense igual ao Pag? Não A gente ainda não tem time não Não tem não Não tem não Ele ainda não tá na idade de ter time Não tô na idade de ter time ainda não É muito novo A realização profissional ainda não chegou nesse ponto de pedido Ainda não chegou pra poder né Mas eu acho que isso daqui Vocês me permitam falar Eu acho que é justamente por isso né comandante Que você falou ontem Com meu pai lá em off e tudo Acho que é a oportunidade que a gente tem né mamete Você bate muito nessa tecla também Que é a gente pregar isso Que é o respeito entre as torcidas assim É inorganizar O meu pai comentou aqui ao longo do Do programa Ao longo do programa Porque Beleza Você Ele é cruzeirense Fanático E fez uma narração histórica O Atlético Não só essa da defesa do Vitor Mas teve Copa do Brasil Sim E teve outras tantas né Porque ele narra Futebol há mais tempo Então não é só em 2013 Que ele narra os Jogos Atlético Nem em 2014 E é isso O amor à profissão E o respeito à profissão Entendeu? É isso Você tem o seu time Mas você já comentou Você tem o seu time Hoje em dia você é atleticano Você já Nunca escondeu Mas você sempre comentou Com muito respeito Como tem que ser Como tem que ser Sobre o Cruzeiro Mamete também Atleticano Claro É Apesar de trabalhar um pouco mais Os bastidores também Mas mesmo assim Nunca escondeu o time Mas sempre com respeito E eu também Eu vejo isso Muito em função do meu pai Em função da gente Não Por que a gente esconde o time? Por que a gente tem que esconder o time? É segurança? É falta de segurança? Por que a gente tem que esconder o time? Entendeu? Por exemplo Eu posso ser Flamengo Mas falar do Fluminense Eu posso ser Grêmio Mas falar do Internacional Entendeu? Eu posso ser atleticano E falar do Cruzeiro Eu posso ser cruzeirense E narrar um jogo do Atlético Entendeu? Então acho que esse episódio Aqui é muito importante Para Para cravar um pouco isso A gente tem que normalizar Tem que normalizar Tem que normalizar Tem que normalizar O amor do Piquitito pelo Cruzeiro Não interfere absolutamente Em nada para mim O meu amor pelo meu time Não interfere em nada para ele E todos nós Temos o direito de amar Quem e o que a gente quiser Eu acho muito válido O nosso trabalho E a gente tem que normalizar isso E acabar com essa história De Sobrenome de Apelido pejorativo Nossa senhora Sabe? Que é uma coisa Que é uma coisa tão Trem chato O negócio de Maria Brega Isso é brega Não vou nem falar Mas trem de Maria E frango é chato Isso é brega É brega É agressivo Isso é uma coisa Totalmente do passado Todo mundo já fez Esse tipo de brincadeira Porque também A gente foi criado Em ambiente Também muito machista Sim, sim E a gente foi criado Com isso Em achar que ser homofóbico É menosprezar o outro Sendo que não é Muito pelo contrário E a gente tem que acabar Com essa coisa E todo mundo Normalizar isso E saber frequentar Ambiente Eu quando mudei Para Portugal Eu conto muito isso Na redação Aqui da Itatia Às vezes a gente Falando de rivalidade Não sei o que Quando eu mudei Para Portugal Eu mudei para Portugal Numa sexta-feira Num sábado Tinha um Benfica Esporte No estádio do Benfica E eu tinha comprado Ingressos do Brasil Ainda para ir Pela internet E eu cheguei Fui para a arquibancada Do Benfica Porque era o dono Do estádio E na minha frente E a maior rivalidade Portugal é Benfica Esporte Não é Benfica Esporte Não é Benfica Esporte O Porto é um clube do Norte É um clube regional As duas A rivalidade forte mesmo É Benfica Esporte E eu cheguei Na arquibancada Na hora que o jogo Foi começar Sentou Dois caras Na minha frente No meio da arquibancada Do Benfica Com camisa do Esporte E tranquilamente E assistiram ao jogo O jogo Se não me engano Terminou um a um Os caras comemoraram O gol do Esporte Na hora que o Esporte Fez o gol Ninguém xingou Ninguém ameaçou bater Tem violência? Tem Mas assim É muito uma coisa Fora de estádio Com torcida organizada Que são os caras lá Que querem se matar Um ao outro O torcedor Mesmo Que está ali Para ver o jogo Ele é 99% Todo mundo viu Aceitou Ninguém xingou Ninguém falou nada Acabou o jogo Todo mundo foi embora Os caras foram embora Junto com todo mundo E eu acho válido Bolivar Bolivar por exemplo Elogiar o Cruzeiro Vocês elogiarem o Cruzeiro Não te fazem Menos atleticano Claro que não De jeito que você sinal O meu pai Gritar um gol do Atlético Não fez menos Cruzeiro Não então Eu fiz agora Em Uberlândia Porque na Itatiaia Tem um tempo Com o Nador O Mário Henrique É meu amigo Amigasse de muitos anos Eu conheço o Mário Ele fez um tempo E eu Fui fazer o primeiro tempo Aí saiu o gol do Hulk Não é o gol do Hulk E você acha que eu falei o que? Foi o golaço Eu falei golaço Claro Claro E ainda deu uma cornetadinha Antes que eu lembro Deu O Rafael Cabral Mandou abrir a barreira É falei Falei Você não conhece o rapaz Rafael Sabe uma das maiores Demonstrações de grandeza Que eu já percebeu Que eu já percebi No hino do Flamengo Por exemplo Está falando O Flafu é um ai Jesus Admitindo que é um rival difícil E é o que eu falo Com meus filhos Nós estamos todos de passagem Nessa vida Né? Nunca ligado por causa De religião De crédito De opção política E tal Eu tenho amigos De várias Negócios Tenho amigos de Que votaram no Que votaram no Bolsonaro Que são homossexuais Que são heterossexuais Que nasceram Aonde Independentemente de origem Estamos todos de passagem Fazendo o caminho E graças a Deus Que torcem com o Cruzeiro Que torcem com o Flamengo Que torcem com o Flamengo Então gente Nós estamos todos de passagem E como a nossa passagem Por aqui De acordo com a nossa convicção E o respeito Eu acho que é a base de tudo E como seria chata A vida do atleticante Sem o Cruzeiro E como seria chata A vida do Cruzeirense Sem a existência A coisa está tão assim Nas redes sociais Acho que assim A internet veio Falava que ia acabar com o rádio Nada O rádio é Imortal Né Porque você pega ali Um site Tem a imagem e tal Mas com o áudio Fica muito melhor Entendeu Então Ah vai fazer isso Tem que ter o áudio Então É o rádio E vem a internet Vem o Instagram E vem o Twitter O Twitter é um negócio Que eu vou te contar Complicado Aí você emite uma opinião Eu vou falar do Cruzeiro Aí eu vou lá Falar assim Dois Três linhas A minha opinião Sobre o Cruzeiro Bicho Os caras Eu falando do Cruzeiro Que é o meu time Os caras descem o cacete Na gente Hoje todo mundo Que está na internet E no Twitter Principalmente É formado em medicina Todos sabem Se eu coloquei um negócio Que eu conversei Na contusão do Matheus Pereira Eu conversei com um especialista Em joelho Aí coloquei Bicho Você vê os caras Acabaram comigo Não, não é não Porque o fulano Falou que é seis semanas Não são oito São doze Agora você entende de medicina Um cara falou pra mim Falei Não amigo Eu apurei Eu entrevistei Um especialista Eu fui apurar Procurar Pra passar pra vocês Aí vem o outro cara Para com isso Está jogando pra baixo Não dá pra você Escrever mais nada Do seu próprio time Pessoas que estavam achando Que eu queria Que ele Ficasse o ano inteiro Sem jogar Tem opinião Hoje em dia Se você falar também Você vai ver Tem pessoas Que vão te criticar Claro que sim Eu evito Você falou esses dias aí O time do Atlético está Aí está mesmo Frouxo Frouxo É ué Vai ter gente Que vai te criticar Aceitou com uma passividade Aceitou com uma passividade Algumas derrotas Que são ainda de misil Derrotas Obrigado pela presença E um todo sucesso Pra você Pra você Transmitam um beijo Pra sua mãe Pra sua irmã Tá Você sabe que carinho Que eu tenho Uma família Uma família reis Uma família reis Muito bom Viu Você faz parte Da parte Obrigado Obrigado Meu estagiário Estagiário Mais uns 12 anos É Ô Pico Mas é muito bacana É bom demais É ali Pra você ter vindo Companheiro Ele cuida Ele cuida de mim Eu queria te fazer Mais uma perguntinha Antes da gente Encerrar Que o Eu revelei Seu time de futebol Foi Em rede nacional Em rede nacional Porque na época da Globo Eu fazia cruzeiro E atlético E atlético cruzeiro Né Aí o Manete revelou Aí nós fizemos Nós fizemos Fomos fazer uma redação Lá em Redação Esporte TV E o Rizek falou A gente tava conversando A gente tava tendo essa conversa Por que que os jornalistas Não podem revelar seus times Futebol Isso é uma coisa que É datada É antiga Esse negócio de esconder time É muito mais legal Se todo mundo abrir Não sei o que E aí nós começamos A lembrar Pensar em Jornalistas Narradores Repórteres Que não escondiam o time É E na época Na minha cabeça Eu sabia que O Piquitito Era cruzeirense E na minha cabeça Isso pra mim Era um fato consumável É E aí eu falei Não tem Lá em Belo Horizonte Tem o Chico Maia Todo mundo sabe Que é atlético E tem o Piquitito Que é cruzeirense Na hora que eu falei Piquitito é cruzeirense O Rizek dijo Quando eu vi o Piquitito Ele fala que ele é cruzeirense Ele admite Eu falei Admite Admite Então nós vamos trazer ele Pra esse programa Banquei Então nós vamos trazer ele Pro programa Aí chegamos lá No programa O Rizek abriu o programa O Piquitito na banca Ele falou Nós estamos aqui hoje Num programa especial Com jornalistas Que admitem o time Então nós temos aqui O cruzeirense Piquitito Aí o Piquitito Olhando assim Com aquela cara Falei Pô mamete Você me ferrou Ele não tinha passado Essa pauta Porque eu estava na Globo Mas aí quer ser Não tem tu Vai tu mesmo Mas foi libertador Sim foi Não lembro Como é que foi depois Você lembra Ah sim O Lidar Mudou Porque houve Houve um burburinho Redação Porque é uma relação E assim Nada contra o que Apresenta hoje Mas o Rizek Um espetáculo Como apresentador Tem uma levada boa E o programa Pô Aí ele colocou Gols e tal Lembra? Foi Aí não teve compra Eu sei que Para dar uma quebrada Eu falei com ele No intervalo Ele tinha colocado Do Cruzeiro Aí ele colocou Uma narração minha Num gol do Atlético Você lembra disso? Para dar uma quebrada Que eu fui Pô Mas você acabou Pessoal Pô A Atlético Eu falei mentira Ele é atleticano No congerência Foi bom Mas hoje Falar de uma narração Hoje não tem como mais Falar de uma narração Nós não poderíamos terminar Sem uma narração A que você quiser Sabredar um pouco Do pessoal Que nos assiste Já aproveito Para agradecer Eu só Mais uma vez Por abrir as portas De casa Bacana né O Pique aqui Bem vindo Meu Pique Até bom Obrigado Casa está de portas Aberta né É o fera Oswaldo Reis O Piquitino Né Mamed Nossa Esse daqui É um craque É um craque Olha e só lembrando Que a gente não comentou ainda Que como a gente está gravando Aqui no Salomão Os barulhos Que você ouve Que isso daqui O bar está aberto A movimentação da rua Então Qualquer barulho Então a gente pede desculpa Mas é o funcionamento Do bar É o ambiente Do bar É o ambiente Que a gente queria trazer Para esse projeto Então faz parte A sujeira Sonora Faz parte Aqui do São os ruídos São os ruídos Ótimos Os ruídos legais São os ruídos da vida É isso Você quer uma narração? Pode Talvez Vamos lá com alguma coisa Assim que é de ver a mente Hein? Me dê quatro nomes Me dê quatro nomes Atenção Bola solta Para a minha esquerda Carlos Rimas Produtor De mão cheia Domina Para a minha esquerda Procurou o capitão O comandante Bolivar Recebe mata no peito Bota no chão Escapou do primeiro Fechou pela ponta canhota Vai levantar na grande Sobe o zagueiro Para fazer o corte A bola cai para Mamédia Mamédia Escapou do primeiro Levou para o fundo O cruzamento Bolivar apareceu Vai fazer Salomão pediu E agora bateu no canto Gol Gol Salomão Vai, vai, vai Vai que eu estou te vendo Canal do Bolivar Bravo Opa, plaquinha Estou pegando até o seu copo